Olá a todos! Bem-vindos de volta ao canal FFTech! Hoje, vamos mostrar a vocês como ativar o hotspot do Windows para conectar seu celular à internet de forma rápida e prática. Passo 1 – Abra as configurações do seu computador Você pode fazer isso clicando no ícone Iniciar e selecionando Configurações no menu. Passo 2 – Dentro das configurações, procure a opção Rede Internet e clique nela. Passo 3 – Na guia Rede Internet, você encontrará a opção Hotspot Móvel no menu lateral. Clique nela. Passo 4 – Agora, você verá as configurações do hotspot móvel. Primeiro, verifique se a opção Compartilhar minha conexão com a internet com outros dispositivos está ativada. Passo 5 – Logo abaixo, você pode alterar o nome da rede Wi-Fi do seu hotspot e definir uma senha para proteger a conexão. Certifique-se de escolher uma senha segura para manter seus dados protegidos. Passo 6 – Feito isso, basta clicar no botão Ativar para ligar o hotspot móvel. Passo 7 – Agora, pegue o seu celular e acesse as configurações de Wi-Fi. Passo 7 – Você deve encontrar o nome da rede Wi-Fi que você acabou de configurar no seu computador. Passo 8 – Selecione essa rede e insira a senha que você definiu anteriormente. Passo 8 – E vou ir lá! Passo 8 – Seu celular está agora conectado ao hotspot do seu computador. Passo 8 – Você pode navegar na internet, enviar mensagens e até mesmo assistir a vídeos, tudo utilizando a conexão do seu celular. Passo 9 – Lembrando que é importante verificar seu plano de dados com a operadora para evitar cobranças adicionais e garantir que você tenha uma conexão estável. Passo 9 – Espero que esse tutorial tenha sido útil para vocês. Passo 9 – Se tiverem alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixem nos comentários. Passo 9 – Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos sobre tecnologia. Passo 9 – Até a próxima!